Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e o rolê de hoje dessa semana é nesse lugar lindíssimo chamado Quinta das Conchas, considerada a terceira maior área verde de Lisboa. Então a gente vai dar um volezinho por aqui, mostrar para vocês e no meio disso tudo eu vou encontrar minha amiga Andréa Perrone e ela vai falar um pouco para a gente sobre massagem do som. Então vem comigo que o rolê está lindo e o dia também. Vem! 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 Essa entrevista demorou para sair, que eu nem te conto. Tudo bem, Andréa? Tudo ótimo. Vamos começar contando como a gente se reencontrou. Você conta? Ah, é importante. Eu vim passear aqui em Portugal e uma amiga me convidou para ir ao Criatório. A amiga é a Vizy Cunha, que eu já entrevistei aqui no Loneer de hoje também. É só voltar uns episódios, vocês vão ver. E aí, cheguei lá e fui pedir uma bebida. Quando Fabiano diz assim, eu te conheço. Dei dois passos para trás. Foi muito engraçado, gente. De onde? Não me conhece. Eu cheguei em Lisboa ontem, eu não conheço ninguém aqui. Como assim você me conhece? E aí ele falou assim, você fez psicologia. Quatro passos para trás ela deu, quando eu falei isso, tipo, como assim você sabe que eu fiz psicologia? A gente estudou e junto. Vinte anos atrás, para quem não sabe, eu também sou formado em psicologia. Nós estudamos e formamos juntos, no Rio de Janeiro. A gente nunca mais se viu. Quisei se reencontrar aqui. Olha que mundo pequeno. E desde então, o Andréia praticamente botou já quase os dois pés aqui em Portugal, né? Eu estava com um pezinho e botei outro na certeza de ter uma rede de amigos, hein? Isso é muito bom. Andréia, conta para a gente o que você está fazendo aqui em Lisboa e por que a gente está com isso aqui, ó. Mostra aqui para a gente. Isso aqui na nossa frente. O que é essa massagem, terapia do sol? Onde ela vem? Conta para a gente essa trajetória aí, por favor. Eu vim aqui para Portugal fazer uma segunda, terceira especialização em psicologia somática. E trouxe essa formação, que foi a formação que mudou a minha vida. Quando eu encontrei a terapia de sol, especificamente esse método de sol, chamado massagem de sol em Peter Rez, Me encantei não só pelo poder da terapia, como também pelo que fez na minha vida que me conectou com a terapeuta que existe em lá. E aí, comecei a trabalhar com esse método e também uni a terapia de sol junto com a psicologia somática. E aí, quero contar um pouquinho como... Por favor, como é que... Então, o Peter Rez, que é um alemão, ele foi para o Tibete, para a Índia, para o Nepal, e se encontrou com o som dessas tigelas, até então tigelas, e levou um monte para a Alemanha e começou a estudar. Ele como um engenheiro físico e pedagogo, ele começou a estudar o som e a frequência e a ressonância dessa frequência com o nosso corpo. E aí, ele começou a, junto lá com a origem dessa, a fabricar essas taças de som terapêuticas, que é como chamam esses instrumentos. E aí, começou a desenvolver um método de massagem. Chegou esse nome, massagem de som, que ele começou a perguntar para as pessoas, depois de vivenciar, qual que era a sensação. Era como se tivessem recebido uma massagem profunda. O daí, uma massagem de som. De fato, acontece uma massagem onde a massagem chega em níveis onde a manipulação não chega, porque a vibração vai passando pela perna, pelos músculos, pelas nossas águas internas, onde o sol tem uma velocidade, um efeito muito maior. E hoje em dia, desculpa te cortar, cada vez mais a gente, por exemplo, eu já vi vários estudos ligando frequências com a água e naturalmente com o corpo, porque o corpo tem muita água. E como estamos, estudos quânticos, né? Sim. Muito interessante. Físicos também. Sim, não, físicos, total. Isso. E aí, o que acontece? Cada taça, são várias, eu já trouxe aqui três para mostrar para vocês. Então, cada taça tem a ressonância de acordo com partes do nosso corpo. Então, eu quero até, se eu dar um pouquinho dessa prova, desse som. É pesado, é pesado. Então, me dá uma mão. E tem, tem que tirar o anel? Anel. Isso. E aí, solta um pouquinho o peso do seu... Dobrar. Dobrar. E você? Isso. E aí, seu Ben. Nossa, sente tudo, gente. Impressionante. Como é que são essas sessões? Qual que tem o peladura? Como é que funciona a terapia? Então, existe duas formas. Uma, coletido. Onde a gente podia estar aqui nesse lugar lindo com pessoas aqui ao redor. E tocando... Rora do mundo. Sem dor que go for a border. E... E a outra forma, que é uma forma que é personalizada, que é a massagem de som, onde o cliente, pessoa, deita na Marquesa, aqui em Portugal, é de corpo vestido, né? Então, é uma massagem que também tem esse diferencial. A pessoa faz de corpo vestido de roupa. Recebe essa vibração ou próximo do corpo ou encostada no corpo. Então, tem vários benefícios. A massagem de som dura em torno de 40 minutos. Sendo que a gente tem uma conversa prévia para poder personalizar essa massagem, para quem vai receber. E uma conversa depois, vem voltando aos poucos do estado que a pessoa chegue. E isso, né? Os benefícios são vagos. Desde um relaxamento profundo. A chegar em níveis meditativos. Como? Melhorias, assim, ajuda. Há coisas físicas, né? Do nosso organismo. Como, por exemplo, ajuda muito na regeneração dos ossos. Em regular a frequência cardíaca. Regular taxas hormonais do nosso sangue. Entre outros. São vários benefícios. E de acordo com cada um. De cada um para si. Durante a pandemia, né? Todo mundo sabe. A gente viveu aí o isolamento. A história toda. E, principalmente, muita gente procurou terapia. Muita gente não conseguiu lidar com isso. Não consegue até hoje. A gente sabe. E, obviamente, isso moldou as profissões. Também sabemos disso. Agora, principalmente na psicologia, na terapia. Que foi durante o atendimento online. E aí o mundo também se adaptou a isso. E hoje, por exemplo, você está em Lisboa. Você tem clientes no Brasil. Daqui a pouco você vai falar para a gente. Que você também está estudando aqui agora de novo. E está atendendo aqui. Como é que funciona isso? É possível fazer essa terapia com a massagem do sol via online também? Ela funciona ou online você faz mais a terapia, digamos assim, tradicional? Sim. Durante a terapia, durante a pandemia, eu comecei a ver junto com um grupo de pessoas que trabalhavam com isso. Quais eram as formas possíveis de captar o áudio que pudesse levar até as pessoas essa potência, dessa frequência, né? Por essas taças de sol não terem uma nota única, né? Ela é um harmônico, é mais difícil a captar sol. Mas a gente começou não só as pessoas que trabalhavam com isso, eu, assim como também as redes sociais, as plataformas de atendimento começaram a melhorar essa entrega do sol. Então, eu fiz durante um ano, todo domingo, uma live no Instagram, onde eu levava a meditação sonora, que é essa forma de tocar, né? Com uma meditação guiada. Fiz todo domingo essa meditação sonora numa live, né? Ao vivo no Instagram. E aí comecei também a ver como que isso acontecia nos atendimentos online. Claro, não se sente essas vibras com, mas a intenção, né? E todo esse relaxamento pelas ondas sonoras que chegam a pé, a pessoa que está do outro lado, faz efeito também. Muito bom, muito bom. E o que mais você está perguntando? Fala pra gente o que você está estudando agora aqui em Lisboa. Você está fazendo um curso, é um mestrado, é um curso complementar, o que é? É um curso de especialização avançada, uma formação em psicologia somática, onde cada vez mais eu aprofundo nesse estudo de como também o som pode contribuir para liberar bloqueios do nosso corpo, né? Porque aí a gente tem altos níveis de estresse, né? Hoje em dia, então ajuda a essa liberação dos bloqueios e... É como é não. Fala, que delícia! Então, quem precisar, a gente vai botar o arroba dela aqui, para as pessoas poderem entrar ao contato, quem tiver interesse, quem quiser fazer, quem quiser experimentar, essa forma, né, Di? Isso, e vale como um tratamento, mas, ou dizer, vale também como uma experiência única, que é algo que não se descreve e sim se faz. Então, fica a dica. Muito obrigado, André. É sempre um prazer. Eu acho um último que eu consigo fazer, que é poder entrevistar, estar com pessoas tão queridas, em lugares tão maravilhosos, que eu também aproveito para mostrar isso aqui para vocês. Venham aqui na Quinta das Confias, vale muito a pena. Tem café, tem restaurante, é muito bom para a família. Dá para fazer ciclismo, dá para trazer o animalzinho, ou dá para fazer um passeio, deitar aqui no gramado, igual eu vou continuar aqui agora com ela, nessa... Deixa eu... Isso é pesado, hein, gente? Eu vou aqui tomar de você, agora eu vou fazer... É assim de lado? Despertando. Não sei se vai dar para ouvir direito aí com vocês, tá, gente? É frequência, mas... E assim a gente vai continuar por aqui. Esse foi mais um rolê de hoje. Segue a gente nas nossas redes sociais. E até o próximo rolê de hoje. Um beijo. Tchau. Obrigado, Andréia. O cabelo tem o chapéu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri